E aí, Santistas! Estamos aqui para mais um vídeo no canal Peixe Nautas. Eu sou o Raul e vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, façam seus comentários, ativem o sininho para receber as notificações. Ei, Márcio Rezende, nunca é tarde reconhecer o erro, nunca é tarde reconhecer o erro. Parabéns! Parabéns, Márcio Rezende! Reconhecer que naquele dia 17 de 12 de 1995, ele errou. Fazer o quê? O erro faz parte do ser humano. Eu sempre digo, o legal é você reconhecer que errou. Ou cedo ou mais tarde, você reconhecer que errou. E ele veio falar que realmente ele se equivocou naquele lance, nos três lances do jogo, que foram os lances que decidiram, que deram o título ao Botafogo. Que tirou o Santos daquela linda conquista que seria no Pacaembu, com o Giovanni levantando aquela taça lá, ia ser muito legal. Mas infelizmente, os erros naquele tempo, como ele disse, que queria que naquela final ele tivesse o VAR, mas infelizmente o VAR veio muito tarde. mas valeu, reconheceu, isso é muito bom, porque eu já conversei com um botafoguense, que ele olhava para mim e falava que não, que o jogo foi justo, eles perderam dentro de campo e tal, então está aí o árbitro falando. Um abraço para esse botafoguense agora, ele deve estar se lamentando lá, porque o árbitro daquele jogo reconheceu que errou. Faz parte da vida, mas infelizmente foi justo numa final, onde tirou um título nacional do Santos, que a torcida do Santos reclama até hoje. Mas olha a história do Santos. A história do Santos é como eu sempre digo, ela é muito grande. O Santos vai para Portugal, o Santos vai para Lisboa, para fazer o lançamento do novo uniforme do Santos. Eu vou querer uma, eu vou querer uma. Uma preta, uma branca, eu vou querer, vamos ver. Mas o Santos está indo para lá para fazer o lançamento desse novo uniforme. 60 anos do Santos campeão mundial e eu não vi. Eu não vi, eu não vi, eu não vi. Eu ainda não tinha nem nascido, mas fazer o quê? Vale a história do Santos. Por isso que eu sempre digo que a história do Santos, ela é muito grande. Ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. É uma pena que todos os jogadores, que todos os jogadores, é uma pena que os jogadores hoje já não são mais como eram antes. Quando você caía num time e você queria fazer sua história ali naquele time. Você falar assim, não, é cedo para mim sair. Eu não quero sair, eu quero ficar aqui. É o que está acontecendo com o nosso arqueiro João Paulo. É o que está acontecendo com o nosso arqueiro João Paulo. Com o nosso goleirão João Paulo. Pediu para o empresário falar com o Rueda. Eu não quero sair do Santos agora. Eu não quero ir para o Flamengo. Eu quero ficar aqui. Eu quero ser campeão aqui. Eu quero fazer minha história no Santos. Parabéns, João Paulo. Parabéns. Poucos jogadores a gente ouve isso falar hoje. Tem jogadores que estão jogando ali doidos para receber uma proposta para fora. Ou até mesmo um empresário doido para fazer o negócio com o jogador. Porque a gente sabe como é o dinheiro. Mas o João Paulo pediu. Quero ficar. Quero fazer minha história aqui no Santos. O seu pedido seja feito, João Paulo. Que você fique nesse Santos, livrando o Santos de tantos gols, como você faz tantas defesas bonitas. Parabéns. Parabéns pela sua atitude. É claro. A gente sabe que o futebol muda de um dia para o outro. Nada impede de aparecer aquela grande proposta. Fazer o quê? Aí já vai fazer parte do futebol. Mas tem certos jogadores aí que vivem querendo pirambular de um lado para o outro. Só para poder estar pegando, né? A gente sabe como é que é, como que é as coisas. Mas parabéns. Porque antigamente a gente tinha os ídolos no clube. Tantos, tantos. E não só do Santos. A gente via jogadores em outros times aí. Que era marca daquele time. Era marca no futebol brasileiro. Que vivia aqui dentro. Jogava na seleção aqui dentro. Infelizmente hoje a nossa seleção é uma seleção europeia. Uma seleção lá de fora. Mas vale tudo pela história que tem o Santos. Uma história muito grande. Uma história muito linda. A gente vê o Santos que ele preserva muito a história lá de trás. Ele preserva muito esses craques que já passaram no Santos. E isso deixa o Santos muito grande. É por isso que o Santos realmente tem que criar essa marca agora. O Santos é do mundo. O Santos é do mundo. Porque é mesmo. Porque lá fora, lá fora, quando você chega num gringo, em qualquer um lá, que você pergunta. Quem você conhece no futebol brasileiro? O primeiro nome deles que vem é o Santos de Pelé. O primeiro nome que vem é o Santos de Pelé. Não é outro. Não é outro time. Os outros vêm depois. Uns dois, três aí vêm depois. Mas quando você pergunta. Quem você conhece no futebol brasileiro? Qual o time do futebol? Santos de Pelé. Isso aí é. Eu falo porque eu já convivi lá fora. E às vezes a gente convivia no trabalho com outras pessoas de outras línguas. E às vezes a gente brincava disso daí e comentava. E é o Santos de Pelé. Então a marca Santos é muito forte mesmo. Tem que ser preservada essa marca. Tem que ser preservada. Tem que ser preservada. Porque isso é muito importante para o Santos. Por isso que eu digo. É cedo para a SAF. Para ficar pensando em SAF. Santos pensando em SAF. A marca Santos é muito grande. É muito grande. Tem gente aí falando porque o Cruzeiro. Porque o Botafogo. Tem que parar com isso. Tem que valorizar o Santos. Tem que valorizar a marca Santos. Tem que valorizar esse nome. Porque esse nome é muito forte no mundo inteiro. Então não é qualquer coisa que vai vir. Vamos virão. Não pode. Não pode. Tem que ter sabedoria nessa hora. E aí a gente vai ter agora esse jogo de domingo. Eu estou esperançoso nesse jogo. Eu estou esperançoso nesse jogo. Pode ser uma grande virada do Santos daqui para frente. Esse jogo contra o Palmeiras. O Palmeiras já judiou muito de nós ultimamente. Andou levando sorte com nós. Mas vamos falar assim. Teve sorte também. Teve mais sorte do que futebol. Palmeiras. Se a gente lembrar de 2015. Na Copa do Brasil. Palmeiras foi campeão. Infelizmente pelo aquele gol que o Nilson perdeu. Ali, ali, todos, quando o Nilson jogou aquela bola para fora, todo mundo já via que o Palmeiras tinha chance de ser campeão. E a Libertadores do jeito que foi. Então, foi mais ou menos também na sorte. Essas vitórias do Palmeiras contra o Santos. Está na hora do Santos mudar a chavinha. Está na hora do Santos virar. Está na hora agora do Santos dar um. E é um grande jogo para o Santos. É um grande jogo para o Santos. Domingo, de repente, levar uma vitória do Allianz Parque. E, de repente, começar um novo ciclo do Santos aí. Com mais vitórias. Com jogos bons para a torcida do Santos começar a acompanhar. Porque é muito maravilhoso. É como eu digo. É uma delícia você ver o Santos jogando em uma fase boa. Aquele campinho. Não aquele campo que jogou lá no meio de semana. Aí, não. Mas, no campo. O Palmeiras do Itália é um campo. O Palmeiras do Allianz Parque é um campo bom. Vila Belmiro. Nem se fala o gramado da Vila Belmiro. É muito bom a gente ver o Santos quando o Santos está em uma fase boa. Então, já está na hora do Santos virar a chavinha e pensar aí nas vitórias. Quem sabe o que seria contra o Palmeiras? Quem sabe? Eu tenho um resultado aí. Vamos ver. Vamos ver. Não vou falar hoje, não. Vou falar amanhã. Porque amanhã ainda vamos fazer um comentário desse jogo do Santos. Ver como é que vai ser o treino do Santos amanhã. Mas, é um grande momento. É um grande momento. Santos e Palmeiras sempre foi jogo bom. Sempre foi jogo bom. Santos e Palmeiras sempre foi jogo bom. Dificilmente você vê um jogo do Santos e Palmeiras terminar em 0x0. É muito difícil. É jogo que sai gols. É jogo que sai gols. Quem sabe que do Santos vai sair mais do que o do Palmeiras domingo. Vamos aguardar. Vamos ficar na expectativa aí. Vamos ficar na espera. É por isso que eu digo. O Santos tem que pensar. Quem sabe logo armar esse time. Porque dá uma acalmada na torcida do Santos. Porque a gente entende. Nós estamos ansiosos de ver esse Santos jogar bem. Jogar bem. Eu sempre digo aqui no canal. Eu sempre acredito no Santos. E eu estou aguardando o momento de chegar essa molecada se soltar em campo. Começar a vir a vitória e esses meninos se soltarem em campo. Porque essa é a história do Santos Futebol Clube. É meninos. Meninos. Não adianta sair talvez contratando, contratando de qualquer jeito. Entendo o que eu falo. De qualquer jeito. Só para dizer que está contratando. Tem que trazer jogador que venha para ajudar. Ou dentro de campo ou até mesmo no banco. Mas que venha para ajudar. Não vem trazendo só em rosco, em rosco desesperado. Porque isso aí também não vira. Isso aí não vira. Lá atrás já provou que não vira. Eu sempre digo isso aí. A história do Santos é assim. Só que temos que ter um time forte. Sempre forte. Sempre forte. Porque o Santos também não pode viver só de faz um time para disputar um campeonato paulista. Quando chega o ano que vem vai todo mundo embora e acabou. E tem que matar o time. Tem que acabar com isso. O Santos tem que ter um time sempre forte. Sempre disputando e disputando o título. É minha expectativa e eu acredito que é a expectativa de todos os santistas. De todos os santistas. Por isso que eu sempre digo. O Santos tem que arrumar a casa sim para nós sermos fortes. Em qualquer campeonato que disputar. Em qualquer campeonato que disputar. Disputar pensando em título. Se vai ser campeão, não sabe. Porque um só é campeão. Mas disputar para ser campeão. Esse é o Santos que a gente espera. E é o Santos que logo, logo nós vamos ver no futebol brasileiro. Pessoal, por hoje é só. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.